O Fogo Fumegante O Fogo Fumegante O Fogo Fumegante Nossos corpos suados de tantos desejos Enrosque teus cabelos, me afogue em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fera pra te agarrar com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e as portas se fecham O escuro desse quarto parece fluir Na força do amor e frases de sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Enrosque teus cabelos, me afogue em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fera pra te agarrar com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu teimo a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e as portas se fecham O escuro desse quarto parece fluir A força do amor e frases de sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Enrosque em teus cabelos, me afogue em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fera pra te agarrar com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Se existe a verdade pelas mentiras que eu contei É que ela foi minha vida, a mulher que eu mais amei De repente você chega me tirando a dor No momento que eu mais precisava desse amor Eu estava tão sozinho presa solida De repente como o sol você apareceu Uma luz no fim do túnel vi que acendeu Entreguei a minha vida toda em tuas mãos O amor Quando chega não avisa a hora Ele entra sem bater na porta E no peito cicatriza a dor O amor Nem avisa quando vai embora Deixa uma saudade, a gente chora A dor do amor só cura com outro amor Eu quero você Beijo em você, minha cara, minha tarde Descobri que a felicidade É você, amor É você Eu quero você Vem fazer dos meus sonhos verdade Vem tirar dessa vez a saudade Eu me entregue inteiro pra você De repente você chega me tirando a dor No momento que eu mais precisava desse amor Eu estava tão sozinho presa solida De repente como o sol você apareceu Uma luz no fim do túnel vi que acendeu Entreguei a minha vida toda em tuas mãos O amor O amor Quando chega não avisa a hora Ele entra sem bater na porta E no peito cicatriza a dor O amor Nem avisa quando vai embora Deixa uma saudade Deixa uma saudade Deixa uma saudade, a gente chora A dor do amor só cura com outro amor Eu quero você Eu quero você Beijo em você, minha cara, minha tarde Descobri que a felicidade É você, amor É você Eu quero você Vem fazer dos meus sonhos verdade Vem tirar dessa vez a saudade Eu me entreguei Eu me entregue inteiro pra você Eu quero você Vejo em você, minha cara, minha tarde Descobri que a felicidade É você, amor É você Eu quero você Vem fazer dos meus sonhos verdade Vem fazer dos meus sonhos verdade Vem tirar dessa vez a saudade Eu me entregue inteiro pra você Eu quero você Beijo em você, minha cara, minha tarde Descobri que a felicidade É você, amor É você Eu quero você Vem fazer dos meus sonhos verdade Vem tirar dessa vez a saudade Eu me entregue inteiro pra você Um rostinho tão lindo Uma voz tão macia Dizendo Te amo Te beijo com amor Te beijo profundo Eu sinto no fundo E só gosto de você Quero só teu amor Gatinha maluca Quando me fechou Ficou Morrendo de amor Quero só teu amor Gatinha maluca Quando me fechou Ficou morrendo de amor Oh, 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 oh Não posso esquecer de mandar um forte abraço A cidade, Tororó, Tapetinga, Brumado e Vitória da Conquista Muito obrigado, um abraço especial de Márcio e José Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia Dizendo, te amo, te beijo com amor Te beijo profundo Eu sinto no fundo Que só gosto de você Quero só teu amor Gatinha maluca Quanto me beijou, ficou Morrendo de amor Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me fechou, ficou morrendo de amor Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me fechou, ficou morrendo de amor Quero te falar uma coisa, que já não cabe meu coração Até que vim, nasceu pra mim, uma paixão Acho que não é mais segredo, porque o meu olhar já encontrou Até que vim, nasceu pra mim, um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida, eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Se teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz O nosso amor É pra toda a vida Alô Jean, essa é pra você, grande produtor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida, eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Se teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Por nosso amor É pra toda a vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Por nosso amor É pra toda a vida Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho sinto a sua volta Ouço a fé Ouço a fé bater na porta Vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E a solidão em mim Eu viajo Eu viajo O gêmeo, do gêmeo Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo Me apertar Me apertar Ouvi você na hora H Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo Sentir seu corpo Espremecer O gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo Me apertar Ouvi você na hora H Dizer que sou seu Eu preciso te dizer Que tudo é pouco Do ciúme, do sufoco E a solidão E a solidão em mim Eu viajo Eu viajo Mas lembrança Do teus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce em mim Eu quero sentir O sabor Da sua boca Me morder Sentir seu corpo Espremecer Do gêmeo do meu Eu quero sentir Sua mão Toca meu corpo Me apertar Ouvi você na hora H Dizer que sou seu Eu quero sentir O sabor Da sua boca Me morder Sentir seu corpo Espremecer O gêmeo do meu Eu quero sentir Eu quero sentir Sua mão Toca meu corpo Me apertar Ouvi você na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Ali na casa do forró Do meu grande amigo Muduca e a toda a galera que foi sucesso em Março José Muito obrigado Valeu Música 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 Eu quero aproveitar mandar um forte abraço a meu grande amigo Gilberto Camelô Obrigado irmão Pera Força Música 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 Um dia na favela eu vi Um menino a chorar Me falou de sua fome Que nada tinha para almoçar Me falou de sua gente Que nunca perguntou escola Que nunca perguntou escola Isso me feriu a mente E me pediu uma esmola Música Música Levei ele para casa Cuidei com muito carinho Pois não queria que esse menino Seguisse um mau caminho Seus pais nunca se interessaram Pela sua educação Vivia jogador na rua Ninguém lhe estendia a mão Alô mamãe O de bem das crianças vai A criança é o futuro do nosso Brasil Muito obrigado Um abraço especial de Márcio José Música O de bem das crianças Um desses pode ser seu filho O jeito que a vida anda Olha eu não duvido Quem pratica caridade Por Deus nunca é esquecido A criança é o futuro do nosso Brasil querido Lá, 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 La, 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 la... Música Menina badia, falando macio Jogando pra frente, plantou a semente do amor O sonho do homem, que quer realizar os seus sonhos Pode cometer um engano, tudo tem que acontecer Pode ser, pisando em pedras Ou espinhos, pensamentos loucos Nunca menina, repare só E pode dizer Pode ser, pisando em pedras Ou espinhos, pensamentos loucos Nunca menina, repare só E pode dizer Menina badia, falando macio Jogando pra frente, plantou a semente do amor O sonho do homem, que quer realizar os seus sonhos Pode cometer um engano, tudo tem que acontecer Pode ser, pisando em pedras Ou espinhos, pensamentos loucos Nunca menina, repare só E pode dizer Pode ser, pisando em pedras Ou espinhos, pensamentos louco Ou espinhos, pensamentos loucos Nunca menina, repare só E pode dizer E pode dizer Quando o amor passa Na hora de terminar Qualquer sentimento é por obrigação Transa só por transa Pensamento noutro lugar Um beijo na boca Um beijo na boca Não tem mais paixão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido O sol da tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois É pena que tudo foi tempo perdido Quando o amor quebra Quando o amor quebra O corpo não sente O corpo não mente O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o sol da tristeza Só o sol da tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois Pena que tudo foi tempo perdido Só o sol da tristeza Só o sol da tristeza Só o sol da tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois É pena que tudo foi tempo perdido Só o sol da tristeza sorriu pra depois Só o sol da tristeza sorriu pra depois Só o sol da tristeza sorriu pra depois Só o sol da tristeza sorriu pra nós dois Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensível Quer adivinhar Onde foi cantar Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho o além É aquela bela história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Forçar de vítima Ela é feliz Adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que ela é a única Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho o além É aquela bela história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Forçar de vítima Ela é feliz Adora me ver confuso Pois lá no fundo Ela sabe que ela é a única Ela é feliz Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Forçar de vítima Ela é feliz Me adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que ela é a única Isso é Magai Costa Serena Era pra ser apenas um encontro Uma aventura Uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura E virou realidade Um amor que tava escondido Afloriu de vez A nossa paixão Foi num quarto de um motel Que tudo começou E eu lhe chamei de amor Foi num quarto de um motel Que tudo começou E eu lhe chamei de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Era pra ser apenas um encontro Uma aventura Uma curiosidade Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Só que lá naquela cama Mudou de figura Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Pode cantar, pode cantar, pode cantar Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou, foi lá que eu te levei, foi lá que eu comecei a te chamar de amor Isso é Magalho, o aço da seresta, homem apaixonado não sente fome, só sente, quem não bebe, não vê o que não girar Magalho, o aço da seresta Vem, vem que é Magalho, o aço da seresta, homem apaixonado não sente fome, só sente, quem não bebe, não vê o que não girar Quero ouvir quem lembra é essa aqui Acento News, oito médio médio Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou primeiro de sonhar Quero te dizer amor Nessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que for Lá do fundão, o que será? E o que? Esse amor que já não pede mais nada E se entrega a razão Pra não ter fim Ao acende o olhar A cada gesto seu É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede É por isso que eu digo É a cachaça entrando E a verdade saindo E se não der conta do recado É as gaia subindo Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou primeiro de sonhar Galera da Baixada presente, né? Quero te dizer amor Nessa solidão Meus fã-clubes Loucos por Clecinha Fã-clube da Clecinha aqui de São Luís do Maranhão Obrigado pelo carinho Em nome do amor Meninas da Clecinha também aqui na frente Muito obrigada E não, por que será Esse amor que já não pede mais nada E se nega a razão Pra não ter fim E o quê? Alma acende o olhar A cada gesto seu É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa do calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria Esse amor que já não pede mais nada Seresta da Clecinha A melhor do mundo As melhores toques Pra se briagar e tomar todas Vem mais uma, vem mais uma Dança gatinho, dança Essa nega é muito boa É toda saradinha Vou dar um chaveco nela Se ela cair na minha Eu pego ela no jeito E faço ela descer Descer, descer E dá uma trepadinha Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Vai, vai Trepa, 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 trepa Vou trepa a safadinha Trepa, 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 trepa Vou trepa a safadinha Trepa, 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 trepa E trepa, e trepa, e trepa E vai Essa nega é muito boa, é toda saladinha Vou dar um chaveco nela, se ela cair na minha Eu pego ela de jeito que faça ela descer, descer, descer Dá uma trepadinha, trepa, 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 trepa Vai, vai! Trepa, 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 trepa E trepa, safadinha, trepa, 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 trepa E trepa, safadinha, trepa, trepa Vai, vai! Eita porra! O som dos paredes Tu gosta da sacanagem Quanto mais eu beijo ela Mas aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim E eu sou o seu beija-flor Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você E viver apaixonado assim Boa beija-flor Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijei, você me beijou Quando eu te amei, você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quando eu te beijei, você me beijou Quando eu te amei, você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quanto mais eu beijo ela Mas aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim E eu sou o seu beija-flor Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você E viver apaixonado assim Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijei, você me beijou Quando eu te amei, você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quando eu te beijei, você me beijou Quando eu te amei, você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Eu estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, 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 ai É vontade de te ver Se os velhos são gente fina Gostei muito e pode crer Gostei muito e pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Pra ver as panelas ferver Me oferecer Me oferecer um bar quente Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Eu quero te receber Vou lhe dar uma festinha Pra meus pais te conhecer Pra meus pais te conhecer E apresentar os meus velhos É um imenso prazer O encontro dos nossos pais Precisamos promover Aí vai ser diferente Ai, ai, ai Toda hora a gente vê Se os velhos são gente fina Gostei muito e pode crer Gostei muito e pode crer Ai, 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 ai É vontade de te ver Gostei muito e pode crer 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 Gostei muito eliche Garraçam Gostei muito efeito Legenda Adriana Zanotto 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 Eu tô pra lá de apaixonado O tempo é meu endereço Eu encho a cara de cerveja Subo em cima da mesa Fico doido e não te esqueço Eu tô pra lá de apaixonado E ela não tá nem aí É por isso que eu bebo Estou bem, meu amor voltou Doce a paz, doce a paz, doce a paz que eu tanto quis Toda soledão, toda a soledão, hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu sei, só Deus sabe o que eu passei Só Deus sabe o que eu passei, o tanto que chorei, o tanto que chorei e que a tristeza e a dor em mim morou Onde havia essa saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou com o meu amor Eu andava apaixonado, triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Sou dor e saudade Eu andava, eu procurava e a todos perguntava Onde anda o meu amor Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Eu andava apaixonado, triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Sou dor e saudade Feito um sol sem lua Eu andava Eu andava, eu procurava e a todos perguntava Onde anda o meu amor Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou 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 Meu amor VAN E sempre Meu amor voltou Meu amor voltou